Seja bem-vindo ao canal Acervo Maldito. Pode alguém que jaz retornar de sua cova? Pode um morto tornar a viver? Existe algum ritual ou produto químico que possa trazer alguém de volta à vida? Zumbis... sim... Em filmes de terror, em jogos de videogames, quem não conhece o famoso morto-vivo que geralmente sai de sua tumba para se alimentar de carne humana a carne fresca? Os zumbis são citações lendárias e os mais comuns são os que devoram toda a carne viva ou os que são controlados por uma pessoa, uma espécie de mestre. E é justamente deste exemplo que falarei daqui por diante. E você pode acreditar ou não, mas o que direi agora é baseado em relatos reais. Nossa história começa no Haiti, ano de 1962, no Hospital Albert's Frazer. Acompanhado de sua irmã, um homem chamado Clérbius Narcisse, é levado às pressas ao hospital. Apresentava diversos problemas graves, incluindo febre causada por um edema pulmonar e risco de falência múltipla dos órgãos. Horas depois, o rapaz piora e descreve sua dor da forma que como se insetos rastejantes estivessem passeando por todo o interior do seu corpo. Momentos depois, a hora final chega e a equipe americana de médicos pôde oficializar o óbito desse rapaz. Muito triste com tudo isso, a irmã desse rapaz assinou seu atestado de óbito, e de uma maneira que até hoje não puderam contestar a assinatura. Afinal, a irmã assinou com a digital do seu polegar, e digitais não mentem. No entanto, anos mais tarde, a irmã de Narcisse quase teve uma parada cardíaca por conta de um grande susto. Acontece que enquanto ela andava pelo comércio da cidade, viu seu irmão repentinamente, e lógico, ela o reconheceu imediatamente. A irmã de Narcisse, espantada, ela pensou, seria um fantasma, uma aparição, ou apenas a imaginação? Nem um, nem outro. A irmã de Narcisse correu em sua direção, e ela o tocou. O homem que anos atrás havia sido enterrado por ela, agora está diante de seus olhos. Como explicar tal acontecimento? Narcisse e sua família acreditam que trata-se de voodoo. Embora sejam pequenos os grupos praticantes de magia negra no Haiti, o voodoo ainda sobrevive. Narcisse contou que na época em que esteve doente, mesmo após ter sido dado como morto pelos médicos, ele ainda podia ouvir tudo, inclusive enquanto estava sendo sepultado, e até mesmo o som das batidas de martelo na madeira do caixão. Onde até mesmo um dos pregos passou raspando seu rosto, o que lhe causou uma leve cicatriz. O fato é que ele não conseguia se mexer e nem mesmo falar, mas podia ouvir tudo. Horas após o sepultamento, homens praticantes de voodoo, comandados por um sacerdote, desenterraram Narcisse e o levaram para uma espécie de retiro de trabalho forçado, juntamente com muitos outros que lá estavam. Contra sua vontade, Narcisse trabalhava dia e noite. Ele e os outros recebiam uma espécie de mistura com o alimento, e a cada vez que comiam ficavam mais confusos. Ou seja, recebiam uma espécie de alimento capaz de fazer perder seu senso e lucidez. Com muita sorte, após algum tempo, Narcisse e os outros conseguiram escapar desse lugar, e ele não voltou mais para sua família, porque desconfiava que um de seus irmãos havia encomendado seu destino nas mãos dos praticantes de voodoo. Narcisse acredita que talvez o motivo seja por conta de uma disputa familiar de terras. Assim sendo, achou melhor manter-se longe da família e começar uma nova vida. A história de Narcisse foi confirmada por médicos e também um psiquiatra. São centenas de testemunhas da junta médica. Existem reportagens de todos os gêneros sobre o caso, e até mesmo livros. Porém, Narcisse não foi o primeiro, como bem podemos notar, e nem o último. Há diversos relatos no Haiti que surgem a cada dia. São casos semelhantes ao de Narcisse, e sempre envolvendo praticantes de magia negra. Acredita-se que praticantes de voodoo conhecem algum ritual que envolve toxinas capazes de transformar uma pessoa em zumbi. A pessoa é dada como morta, embora esteja viva, e depois disso eles cavam as covas, retiram a vítima do caixão, e as vendem para pessoas do tipo escravistas. Os quais que sob instruções dos praticantes de magia negra, os alimentam com uma mistura capaz de inibir a razão e a sanidade completa desses que foram sequestrados. Abaixo, na descrição desse vídeo, você encontrará um link que contém algumas fotos do caso. Mas e você? O que pensa disso tudo, hã? Por que praticantes de magia negra são capazes de criarem uma mistura substancial que a ciência desconhece? Narcisse, será que você está seguro? Ou será que você corre o risco de ser amaldiçoado assim como foi Narcisse? Hã? Para quem acredita ou duvida de zumbis, esse é um exemplo real. E desenrolar todo esse mistério não é tão simples assim. O acervo maldito lhe fará um pedido. Se gosta de lendas urbanas e histórias de horror, então assine o nosso canal, positive nossos vídeos. Compartilhe e incorpore os nossos vídeos em suas redes sociais. Faça isso por sua conta. Afinal, não estamos interessados em magia negra. Não pretendemos lhe obrigar a fazer isso. Se bem que controlar uma legião de zumbis não é algo tão ruim assim. Hehehehe. Ao menos não para aqueles que controlam. Desejamos uma ótima semana e não deixe de ficar atento às novas histórias. Tchau. Tchau.